Se tiveres WTF já dá para ser muito cool Agora imagina se tiveres WTF num iPhone Ui, isso é de um nível de cool Até tens o FaceTime FaceTime para quê? Para fazer videochamadas Há borla, opa, com amigos com iPhones igualmente cool Ora repara Está Olha o meu amigo cool Olha como é que tu estás, está tudo Coisa Olha, faz-me umas palhaçadas para a câmera Que eu fico deste lado a ver-te Epa, ainda bem que temos WTF Não estamos a pagar por isto Porque isso foi muita fraquinha